Eu quero conferir com vocês o Lucas 16, a partir do versículo de número 19, Lucas 16, a partir do versículo de número 19, versículo 19, todos acharam? Diz assim a palavra, ora, havia um homem rico, vamos lá, o homem era rico, veja a roupa dele, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, veja a conduta, e vivia todos os dias, quantos dias? Todos os dias, regalada esplendidamente, versículo 20, o contraponto, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, qual o nome dele? Lázaro, veja a condição física desse homem, que jazia cheio de chagas, a porta do homem rico, 21, condição social, veja, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, veja os companheiros do homem pobre, os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para onde? Seio de Abraão. Nós vamos chamar isso aqui de paraíso, para quem quiser me acompanhar, nós vamos chamar isso aqui também de céu. O versículo 22 termina dizendo, e morreu também o homem rico, e foi o quê? Seio de Abraão. Não tem anjo, não tem nada disso, com ele é só a sepultura. 23, e no Hades, qual o nome do lugar? É o Guiena, é o inferno. Ergueu os olhos, estando em tormentos, E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz-se, porém, Abraão, filho, chamou ele de quê? Abraão não nega a paternidade, nem o lastro familiar. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado, e tu atormentado. Versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para aí, não poderiam, tão poucos daí para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Ele se refere a duas paternidades. Pois, tenho cinco irmãos. Quantos irmãos? Para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lhe respondeu Abraão, disse a ele, Abraão, Abraão, não, 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 eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele então disse, Abraão, meu pai, só reconhecerão, se algum dos mortos fosse ter com eles. Aí sim, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você pode dizer amém, porque é a palavra de Deus. Antes de você tomar o assento, é um texto pesado, ele causa uma expectativa, é verdade, mas eu queria que você olhasse com muita generosidade para a pessoa que está ao seu lado, e diga para ela assim, você ainda tem tempo. Tome seu assento, por favor. Aleluia. O banquete de Deus é estranho. Nem sempre Deus põe na mesa o que a gente gosta. Minha mãe tinha um hábito, quanto garoto. Chegava na cozinha na hora do almoço, percebia que ela trocou a batata frita pelo chuchu. Percebia que em vez do bife, a gente ia comer bolinho de arroz, era um fake news. Olhava e dizia, principalmente quando tinha abóbora, giló. Eu não como isso. Eu não vou comer isso. Minha mãe, como uma crente raiz, e uma boa educadora, dizia, é o que tem para hoje. Ou come, ou fica com fome. Vencido pelo instinto da fome, eu acabava comendo. não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. Nutria, alimentava, e me dava força para o próximo dia. Tem hora que eu penso que esta técnica dela, ela aprendeu com Deus. Parece que Deus é assim. Há dias em que nós pedimos, e Deus põe o que queremos na mesa. Mas parece que a maioria das vezes, Ele não põe o bife que eu gosto. Ele não coloca a comida nobre que eu desejo. Às vezes, conhecendo mais o homem, do que a mãe conhece o filho, ele sabe que tipo de nutriente, ele precisa para aquele momento. Segunda-feira, Deus decidiu colocar a mesa, de repente, não aquilo que será tão palatável e agradável. Mas Deus trouxe alguém aqui para dizer, é o que tem para hoje. Ou come, ou fica com fome. Pensando nisso, o assunto que nós vamos explorar a partir de agora. Não é um texto que a gente ouve em culto de campanha. Não dá tema aos nossos congressos. A parábola do Rico e Lázaro é um dos assuntos menos explorados do Novo Testamento. Especialmente porque o tema desta parábola, para muitos, ainda é um enigma. Um mistério. Nada melhor que um culto de ensino, como nesta segunda-feira, para olharmos para esse texto e tentar reavivar o prazer por essa leitura. Um assunto pesado. Jesus fala de dois destinos. Jesus está reportando eternidade. Nas palavras de Jesus, o melhor dos lugares é chamado por ele de seio de Abraão. A tradução aqui equipara ao paraíso. O termo aqui é equivalente às palavras de Jesus ao ladrão da cruz da direita. Alguém aqui se lembra? Hoje mesmo estarás comigo no... Paraíso. Reporta-se ao mesmo lugar. Entretanto, Jesus não se omite apenas de falar do paraíso. E eu prometo não entrar em nenhuma polêmica teológica, porque não é o meu propósito. Jesus não se limita apenas a reportar-se ao céu, à eternidade com Deus, como você quiser chamar. Mas Jesus também se propõe a falar sobre um lugar aterrorizante, macabro, estranho, inóspito. Chamado na parábola de Hades. Um, dois, três, vamos lá? Hades. Termo grego, guena. O lugar onde a chama não se apaga. Em outros momentos do seu evangelho, Jesus chamou esse lugar de lugar do ranger de dentes. A ideia ali não é literal, é uma metáfora. Simulada a alguém que está sentindo uma dor profunda e tenta conviver com ela na pressão. Jesus sugere esse lugar de tormento. Os irmãos sabem que nos evangelhos Jesus falou mais do inferno do que do céu. Os irmãos também sabem que Jesus não se omitiu a falar sobre aquilo que chamamos de vida após a morte. É o meu assunto hoje. Capítulo 16 de Lucas. Desafia porque parece que a construção do que Jesus está falando gira em torno de uma parábola. Uma das ferramentas mais utilizadas pelo nosso Salvador para ensinar discípulos e multidão. Existem pelo menos dois níveis das parábolas que Jesus contou. Aquelas que chamo hoje de acessíveis, que são na grande maioria das vezes interpretadas de forma muito fácil pela multidão. E aquelas que possuem um nível maior de profundidade. Quando Jesus mexe com essas parábolas profundas, ele balança a mentalidade e o cognitivo dos discípulos. Olhe para cá. E é comum você ler nos evangelhos. E chamando Jesus à parte, lhe disseram. O que isso quer dizer? Por quê? Porque o assunto provocou. Tem coisa que Jesus fala na superfície, todo mundo absorve. Alguns outros assuntos são mais profundos. E profundidade tem a ver com proximidade. As profundidades ele só revelou aos próximos, aos discípulos. Esta parábola, entretanto, parece ter desdobramentos para além dos discípulos. Apesar de ser um enigma, apesar de ser cheio de códigos, e precisamos descobrir aqui uma chave funcional para interpretar esse texto, é um texto que Jesus oferece não só o seu colégio apostólico, não só aos seus discípulos, olhem nos meus olhos, mas também a todos quantos tiverem interesse de acessar. E quando eu digo isso, eu não estou falando só de nós, eu estou falando do primeiro público, quem ouviu primeiro e na íntegra o que Jesus contou. O assunto é de curiosidade, aguça a curiosidade dos discípulos e da multidão. Porque parece que um rabino decidiu mexer aonde a maioria não mexe. e parece que ele fala sobre vida após morte dentro de uma linguagem de parábolas. O que também não é um consenso entre nós. Especialmente porque todas as parábolas de Jesus e não só as de Jesus, as contadas por Ezequiel, pelo profeta Jeremias, mesmo por Natan no Velho Testamento e tantas outras, todas elas anulam o sujeito principal. Você não vê o nome de nenhum indivíduo presente em parábolas. Por exemplo, começo pela mais popular, parábola do filho pródigo. Qual o nome do pai? Não sabemos. Ele é um pai que tem dois filhos. Qual o nome do filho mais novo? Bom, chamamos ele de filho pródigo. Qual o nome do filho mais velho? também não sabemos. Só sabemos que ele é o mais velho. Qual o nome do dono dos porcos? Para quem o menino caçula trabalhou? Não há nomes. Parábola da dracma. A Bíblia fala de quantas dracmas era, que tipo de moeda era, o que aconteceu, dimensiona a casa, o movimento da mulher, mas você não vê Jesus dando nome a ela, uma certa mulher. Parábola das ovelhas. O pastor que tinha cem, perdeu uma, deixou noventa e nove no aprisco, foi em busca da que se perdeu, até achá-la, trouxe de volta, fez uma festa, dizendo, alegrai-vos, achei a minha ovelha perdida. Qual o nome dele? Não, um certo pastor. No Velho Testamento, isso também não é novidade. Natan para Davi, quando contou a parábola, não disse quem era e qual era o nome do homem rico, nem do homem pobre. Não dimensiona informações nominais. A única parábola nominal, estamos diante dela. Jesus conta a ela e diz que o mendigo tem nome, Lázaro. Qual o nome dele? Lázaro. Jesus sugere, inclusive, a presença de um figurão histórico, o principal patriarca das escrituras, ao chamar o nome do lugar de seio de... E dizer que o homem rico flagrou lá em cima, Lázaro colocando a cabeça no seio de... Abraão. É Abraão que ele se reporta chamando de pai. É o segundo nome da parábola. Se você ler com mais cuidado, a intenção do homem rico que foi jogado no Hades de tentar produzir regeneração e salvação em sua casa, é esta. Manda o Lázaro de volta. Aí o Abraão solta outro nome. Eles têm Moisés. Terceiro nome. E os profetas, a eles ouvir, não manda alguém que ressuscite, se não ouvem a Moisés. Vocês estão me acompanhando? A única parábola onde Jesus explora nomes, o que causa um choque na interpretação lógica e numa hermenêutica bem fácil, bem básica e bem funcional. Seria isso uma parábola ou um flagrante? Olha para cá. Se estamos diante de uma parábola, isso aqui é uma ficção. É um conto que não deixa de trazer verdades eternas. Que não deixa de ser inspirado. Que não deixa de carregar princípios. Mas é um conto. É uma parábola. Agora, alguém diz, é impossível isso ser um fato, um flagrante. E eu pergunto, por que? E alguém diz, não, porque quem poderia flagrar essa cena? Lhe respondo. O único que poderia flagrar o diálogo entre o homem condenado e o Abraão justificado e o homem pobre, o bendigo, Lázaro, é Jesus. O único que pode frequentar o ambiente da eternidade, visualizar em tempo real o Hades e o paraíso e trazer esse flagrante e nos contar é quem está contando a parábola, a história, Jesus. Porque acredite no que lhe digo e digo para quem estiver interessado, Cristo sabe de tudo no tempo e na eternidade. Ele as controla. Diga glória a Deus se você puder. Diga sim, o meu Jesus é o único que poderia flagrar essa cena. Partindo do princípio que nós estamos em algo muito maior do que uma parábola, especialmente pelo verbo funcional que abre o conto ou a história de Jesus. Jesus diz havia um homem. O verbo haver está conectado aos dois sujeitos da história, o homem rico e o homem pobre, ambos conectados pelo único que poderia flagrar esse diálogo entre quem está no Hades e quem está no paraíso e mais do que isso, o único que poderia provocar uma transição entre o Hades e o paraíso, Cristo. Para quem me acompanha, eu estou indo bem devagar para que a gente compreenda porque senão é um texto de todo dia. Basicamente, essa história, nessa narrativa de Jesus, descreve aquilo que chamo de opostos. O versículo de número 19 começa a descrever de forma muito objetiva o homem rico. Diga, homem rico. Diga mais uma vez, homem rico. O homem rico do texto é chamado de homem rico e esta é uma informação da sua condição financeira. Para provar que o homem é rico, Jesus dá características que reforçam a afirmação de que ele não pensa ser um homem rico, de que alguém diz que ele é um homem rico. Não, ele de fato é um homem rico. E o que prova que ele é um homem rico? Número um, vestia-se de púrpura. Número dois, linho finíssimo. Púrpura, linho finíssimo. Vamos juntos? Púrpura. Ok. Estas duas, essas vestes citadas, melhor, estes tecidos citados reportam a realeza. E mais, a Roma uma provocação no texto de Jesus de que esse homem é rico e possui alguma posição nobre no governo romano. Identifico isso pelo tipo de tecido pelo qual ele se veste. É rico mesmo? Olha para a roupa, púrpura. Olha de novo, linho finíssimo. O que credencia esse homem como um homem rico? A Bíblia descreve, as palavras são de Jesus. Ele vivia todos os dias. Bem forte. Quantos dias? Todos. Não são alguns. Ele não vive de transições. Uma hora ele pratica algo, outra hora ele muda. Um dia ele pisa na bola, outro dia ele tenta andar certinho. não. Vivia todos os dias. Isso é um modus operandi. Isso é uma conduta repetitiva. Isso é um ciclo vicioso. Isso é um método de vivência. De fato, esse homem decidiu adotar para si um estilo de vida. Que estilo de vida é esse? Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O que é isso? O culto à luxúria. O culto à ostentação. A síndrome do homem incompleto. E prego para alguém que me acompanha. Toda pessoa que carrega um buraco emocional vai tentar se autoafirmar em cima do outro de alguma maneira. Ou pelo jeito que veste. Ou pelo jeito que fala. Ou pelo jeito que se porta. Ou pelo jeito que se apresenta. Por quê? Na verdade ele precisa ser visto para preencher um outro buraco emocional que ele carrega. Quem é resolvido não depende da opinião alheia. Quem é resolvido não depende do tipo da roupa. Se comprei baratinho ou caro. Eu não preciso me auto-reafirmar pelo que eu visto. Eu não preciso me reafirmar pelo que eu faço. Eu me reafirmo por aquilo que de fato eu já sei que sou. Eu sou resolvido. Está entendendo ou não? Diga para quem está ao seu lado. O culto à luxúria revela o orgulhoso que habita em você. A roupa é púrpura. Linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada. Esses são as expressões. E esplendidamente. E qual o grande problema desse homem? É que o culto à luxúria é o culto a si mesmo. É o culto ao seu próprio ventre. Aos seus próprios interesses. E quando eu só penso em mim eu me desconecto do outro. E Jesus só deu dois mandamentos. E com o primeiro você ama a Deus acima de todas as coisas. E o segundo você ama o seu próximo como a si. Quando eu só penso em mim eu quebrei o segundo mandamento. E Jesus disse que quem tropeça em um vocês estão aí? Culto de ensino. Esse homem que cultua a luxúria só pensa em si mesmo. E por que digo isso aos irmãos? Porque o mendigo vivia na porta da casa dele. E o mendigo desejava comer não é um pão. Não é a padaria inteira. É a migalha. Que caía da mesa do homem rico. E veja que em momento nenhum você vê uma movimentação do homem rico para ajudá-lo. Não há empatia. não há sentimento de amor de misericórdia de benignidade. Nós estamos diante de um homem que é rico de fato e o problema não está no dinheiro está no culto a si mesmo. Na auto-idolatria. Pesado isso aqui. E pior é que se você olhar para o texto a riqueza dele está apoiada na roupa que ele usa no cargo que ele ostenta e mais está apoiado na casa que ele tem. Daí concluímos esse homem não pensa que é rico. Esse homem de fato é um homem é um homem pela roupa pela função pela casa onde mora. quando Jesus termina de analisar o homem rico Jesus começa a descrever o homem pobre e Jesus diz opa homem pobre condição social mendigo pedinte miserável outro detalhe não tem casa não tem o que? Mora ou vive na porta da casa do homem rico além de ser um mendigo um pedinte além de não ter onde morar está doente só eu que disse foi Jesus cheio de chagas o termo aqui são feridas profundas a originalidade reporta a uma possibilidade de lepra estamos diante de um homem doente que não está submetido a nenhum tipo de tratamento medicamentoso que não frequenta um consultório médico ele não tem dinheiro nem para comer vocês estão me acompanhando? esse momento é importante para você conectar os extremos de um lado um homem rico rico pela roupa rico pelo cargo rico pela casa do outro lado um homem pobre nem casa tem é um pedinte anda doente e quando você pergunta onde estão os seus amigos olha para mim quem são os seus companheiros quem vem orar com você quem te ajuda a ir para a igreja ele diz não tem ninguém senão os cães e os cães lambem as feridas desse homem pensa numa vida miserável são os opostos eu me encanto com isso porque Jesus vê os dois que Cristo poderoso que enxerga os dois extremos da pirâmide social não vou melhorar isso aqui é que a gente é viciado em ficar olhando só para o topo tem pode viu a casa que ele tem viu o carro que ele anda viu a roupa que ele usa e Jesus está dizendo eu sou Deus lá em cima mas eu sou Deus aqui na base da pirâmide também é mendigo eu vi dá um glória a Deus melhor aí é o teu Jesus ele vê os dois extremos é comum Jesus falar com homens ricos em seu ministério mas ele não despreza os pobres alguém foi questionar o seu ministério entre os pobres ele diz quem é que precisa de médico os doentes eu vim para eles é comum e digo mais o homem rico que é rico pela roupa é rico pelo cargo é rico pela posição é rico pela casa o homem pobre que nem casa tem é um pedinte um miserável e pior do que isso cheio de feridas que tem como companhia ou como companheiros os cães a bíblia descreve ambos morreram e a gente começa ambos morreram homem pobre morre mas homem rico também morre é bom dizer que não há nenhuma cifra que te segure nessa terra viva é bom dizer que hoje eu posso empinar o nariz e me achar a última coca-cola do deserto mas todos nós encontraremos essa demanda então o que que eu faço adore a Deus enquanto o fôlego você tem no seu pulmão os dois morreram aleluia choramara chúria quantos estão me acompanhando nesta palavra quantos se você puder e se não for te incomodar diga para quem está ao seu lado muito cuidado homem pobre morre homem rico morre diga membro morre obreiro também morre tudo morre tudo morre pregador morre tudo morre o homem rico morreu prega comigo o homem rico morreu o homem pobre também morreu é aqui que a coisa começa porque a terra aceita injustiça a terra aceita uma balança mais pesada para um lado e uma mais pesada para o outro bem devagar a terra ignora finge que não viu o céu não a eternidade não e vou mais o Jesus da história não com a terra você negocia você compra você paga quero ver financiar o caráter de Deus quero ver dizer me dá uma moral aí me dá uma força finge que não viu a balança de Deus é justa porque o juiz não é cego dá um glória a Deus na cara do diabo aí é quando se morre que a verdade aparece mas eu recebi uma palavra de Deus no fim dessa tarde para lhe dizer você ainda tem tempo o homem rico morreu o homem pobre morreu e aqui Jesus vai ativar uma chave para nós começarmos as aplicações porque na morte Jesus começa a jogar para cima assim e quem tiver ligado captura Jesus começa a liberar alguns decretos Jesus diz assim quando morreram quem morre primeiro no texto quem morre primeiro é o homem pobre por uma questão biológica eu compreendo isso ele tem uma vida desfavorável ele vive desprotegido ele mora na rua a probabilidade da doença que ele carrega o matar em alta velocidade é muito grande sim ou não a Bíblia é perfeita quem morre primeiro morreu o mendigo aí depois a Bíblia diz morreu também gosto disso o homem rico o pobre morre o rico morre mas Jesus já começa a provocar o leitor por isso que a Bíblia é detalhe não lê ela com pressa não se está com pressa vai fazer outra coisa Bíblia não devagar porque Jesus diz assim para quem está ouvindo Jesus diz assim o mendigo morreu o Lázaro morreu o Lascado morreu o Sem Casa morreu o Sem Teto morreu mas quando morreu os anjos o conduziram o verbo é esse aí o texto diz e morreu também o homem rico e foi sepultado ele tem dinheiro para comprar caixão ele tem dinheiro para comprar lápide o jazigo ele tem dinheiro para pagar o plano funerário ele só não consegue alugar os mesmos seres que vieram buscar a alma do homem pobre diga aleluia aí porque ninguém compra o céu é o céu que compra o homem é diferente ele tem sepultura tem jazigo tem lápide tem plano funerário aleluia só não tem anjo olha para cá morreu o homem pobre morreu o homem rico diga morreu o homem pobre morreu o homem rico como eu estou na sede de Betinho eu sei que vocês são melhor do que isso vamos lá morreu o homem pobre morreu o homem rico homem pobre morre homem rico morre aí Jesus começa a interpretar quem é que tem um lapso de consciência primeiro o homem rico ou o homem pobre a bíblia diz que é o homem rico e no Hades eu gosto disso porque o homem rico fica lembrando ele vê e diz conheço gosto do verbo quando a bíblia diz levantou os olhos salvo sobe condenado e lá de baixo levantando os olhos viu estou procurando a chave para nós abrirmos o texto viu Lázaro Lázaro com a cabeça no seio de Abraão muito conveniente né agora você sabe meu nome né agora você me conhece quando eu precisava de uma migalha eu não pedi nem o pão uma migalha agora não agora Abraão é estranha essa comunicação estou provocando aquele que estão me acompanhando ele olha e grita Abraão e ele reporta a sua identidade ele é um judeu Jesus está contando isso aqui para judeus Abraão ali é filiação nós viemos dessa linhagem ele está gritando Abraão meu pai eu tenho sangue de judeu aqui ó eu sou teu filho não pela fé mas pela genética mesmo carrego aqui ó a promessa isso é esquisito mas eu preciso dizer tem sangue de crente mas parou no Hades você já parou para pensar que nada do que carregamos e ostentamos aqui nos garante o céu a eternidade se não uma vida a altura do sangue que nos comprou no Calvário seria uma tragédia pregar a vida inteira e acordar no inferno seria uma tragédia liderar o conjunto a igreja a vida inteira e acordar no inferno você está me ouvindo mesmo? seria uma tragédia você ter um cartão de membro carimbar ele todo ano ou pelo menos de forma digital agora e acordar no inferno se é para ser crente aqui eu quero é o céu eu não vou brincar eu não vou brincar aleluia ele é filho de Abraão mas está no Hades nossos títulos não nos salvam nossas posições não nos salvam mas crer e confessar a Cristo como salvador e viver a altura do seu plano garante eternidade para todo homem ok Abraão pai Abraão pede a Lázaro vamos achar a chave pede a Lázaro que molhe o dedo na água e me refresque na língua me refresque na porque eu estou atormentado nessa chama olha a descrição fantasmagórica do inferno estou atormentado aí Abraão entrega a chave para o homem rico para o pregador para a igreja aqui esta noite ele diz assim você não se lembra memória está ligada a consciência porque o inferno não é o lugar da ignorância o inferno é o lugar da consciência consciência porque Abraão reporta para ele a ideia de se lembrar mais consciência porque ele sabe o nome do homem que está do lado de Abraão Lázaro consciência porque ele sabe que ele poderia não ter caído ali e por isso ele pede para enviar alguém para que os meus irmãos não venham para cá esse homem teve todas as oportunidades do mundo mas ainda assim desprezou para quem me acompanha Abraão diz assim não se lembra que lá na terra enquanto vivos nessa existência terrena olha para cá aqui está o código esse moço Lázaro só teve males dolos pena enquanto você vivia regalada esplêndida mente agora ele recebe o favor e você recebe a pena vamos calcular isso juntos estou falando com quem me acompanha bom Jesus está literalmente dizendo você enquanto vivo viveu o melhor e agora depois de morto está vivendo o pior está vivendo o pior na contramão está o mendigo Lázaro Jesus está dizendo ele enquanto vivo viveu o pior Jesus não está dizendo com isso que todo lascado será salvo que todo mendigo será salvo Jesus também não está dizendo que todo rico vai para o inferno Jesus também não está pregando contra o dinheiro a grana a casa a roupa boa o que Jesus está entregando é uma chave de entendimento para quem me acompanha esta noite dizendo não se esqueça o céu inverte as coisas claro que você não entendeu diga bem forte o céu inverte as coisas diga para quem está ao seu lado o que na terra é riqueza no céu é pobreza diga para ele o que na terra é saúde na eternidade é doença diga para ele mas o que na terra é doença no céu é saúde diga para ele o que na terra é miséria no céu é riqueza Jesus está literalmente dizendo não se esqueça que o que a terra te oferece aqui no céu se inverte o céu nunca lê o homem como a terra lê e eu estou pregando para alguém e começo nessa primeira aplicação olha para a vida desses homens antes da morte e pergunte quem é o rico e o rico vai dizer sou eu e por que você é rico olha a casa que eu moro olha para cá olha a roupa que eu uso linho finíssimo e púrpura pela roupa olha o cargo que eu ocupo eu sou rico pelo cargo eu sou rico pela roupa eu sou rico pela casa aí bastou morrer eu pergunto cadê a casa eu pergunto cadê a púrpura eu pergunto cadê o linho finíssimo eu pergunto cadê o cargo então o homem que é rico aqui na parábola na eternidade é miserável hum isso é bom e se o pentecostal estiver comigo aqui fará mais sentido agora olha para a eternidade e pergunta quem é de fato o homem rico alguém vai dizer aqui embaixo eu sou rico pela roupa eu sou rico pelo carro eu sou rico pela casa eu sou rico pelas agendas eu sou rico pelos contatos eu sou rico pelos favores e o céu está dizendo miserável você não tenha nada ganhou o mundo inteiro perdeu a sua alma alguém está dizendo eu tenho Jesus eu sou salvo meu nome está no céu Deus está dizendo riquíssimo levanta a tua mão e dê um glória a Deus bem alto aleluia o que te torna rico não é o carro que você anda o que te torna rico não é a casa que você mora eu estou pregando para alguém o que te torna rico não é se essa roupa veio do brechó ou de uma luz vitor o que te torna rico é o nome na glória é o céu te conhecer quantos aqui são salvos e tem certeza da sua salvação se isso não for perturbar você se for não faz se isso não for atrapalhar o seu culto se for não faz se você puder me ajudar a interagir pegue a mão aí desse príncipe de Deus que está perto de você dessa princesa de Deus que está perto de você isso pegue a mão dessa pessoa isso olhe para ela e diga pobre na terra rico no céu pobre na terra rico no céu diga o céu é a minha riqueza você não teve casa mas estou no céu você não tinha roupa mas eu estou no céu você estava doente mas eu estou no céu você tinha uma vida pior eu estou na glória o céu é a verdadeira prosperidade aleluia quantos cidadãos dos céus eu tenho aqui levante a sua mão e dê um glória na cara do diabo aí se puder me devolver um pouquinho do meu retorno aqui é ali o som se puder me dar um pouquinho a mais aqui Deus te abençoe eu tenho que viajar daqui a pouco para pregar olha para cá diga comigo bem forte a minha riqueza é celestial diga mais forte a minha riqueza é celestial culto de ensino mais uma vez Jesus não tem problema com quem tem dinheiro não é que se tiver dinheiro for rico Jesus não salva isso não é bíblico isso não é bíblico a propósito nós lemos o capítulo 16 vocês estão me acompanhando? passe o 17 e chegue no 18 alguém diz assim Jesus para um pouquinho a viagem porque tem uma pessoa nobre querendo falar com o senhor ele é um velho alguém disse não ele é jovem e ele é jovem rico chegou e Jesus disse assim o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? olha para mim estou falando de riqueza não você tem que guardar os mandamentos você tem que praticá-los não eu faço isso desde a minha mocidade aí Jesus diz está faltando só um negócio olha para cá Jesus não tem problema com rico pega tudo que você tem vende e dá aos pobres e depois vem e me segue olha para cá aí a bíblia diz que ouvindo isso se entristeceu e foi embora aí Jesus termina o discurso com o jovem rico dizendo é mais fácil vocês estão comigo? culto de ensino o camelo passar no fundo da agulha Jesus não está falando de costura pelo amor de Deus nós já evoluímos uma porta em Jerusalém que o camelo para entrar tinha que passar de joelhos dificuldade Jesus não falou de impossibilidade Jesus falou de dificuldade e dificuldade é uma coisa e impossibilidade é outra coisa Jesus disse é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos alguém entendeu errado que é isso que é o problema lê errado entende errado ensina errado lê certo entende certo ensina certo alguém entendeu errado e disse opa se for rico é impossível ser salvo aí Jesus olhando para o entendimento limitado dos discípulos que entenderam que rico não vai para o céu olha para mim Jesus disse vamos para Jericó vamos para onde? e a bíblia diz entrando em Jericó capítulo 19 havia lá um homem nome Zaqueu função chefe dos publicanos condição social e era rico e era rico e era rico e os discípulos com a mente aqui abitolada dizendo rico não sobe rico não é salvo rico não entra no céu rico não recebe redenção rico não aí Jesus está vendo um rico em cima da figueira você está aí mesmo? estou sentindo você meio tímido desce de pressa Zaqueu porque hoje me convém sear pousar na sua casa desceu de pressa como o problema não é o dinheiro mas é o coração olha para mim e por que que é o coração? porque quando o jovem rico ouviu a ordem de Jesus o elemento citado é tristeza se entriste e foi embora é coração não é grana o problema não é moeda é o coração é por isso que Paulo disse que o problema nem é o dinheiro é o amor é por isso que Jesus disse que onde tiver o vosso coração ali estará o vosso tesouro onde tiver o vosso tesouro estará ali o vosso coração ele conecta essa divindade ao coração e é intencional dizer que Jesus está na casa do Zaqueu e Jesus não prega para ele pregou para o homem rico para o jovem rico mas não pregou para ele estou falando de riqueza e sem pregar ele já pôs para fora ó se eu tiver defraudado alguém vocês estão aí ou não? Jesus não mandou não ensinou nada não abriu a Bíblia para ele eu vou devolver quatro vezes mais Jesus disse opa era impossível para vocês não é discípulo? abre a mente hoje veio salvação maestra levante a tua mão e dê um glória bem poderoso isso é Bíblia a minha riqueza é o céu vamos lá a minha riqueza é o? segunda aplicação já que a terra e o céu inverte as coisas aqui na terra já que a chave de interpretação da parábola ou do flagrante de Jesus entre o rico e o Lázaro é uma inversão assim como rico aqui pobre lá pobre aqui rico lá e diz que a minha riqueza é celestial o homem pobre o mendigo estava doente estava o que? e é bom a gente ser lógico faz a campanha faz a oração bota a mão na cabeça expulsa a enfermidade o espírito de enfermidade unge com óleo Deus nos deu autoridade para isso eu não anulo o Cristo que cura porque ele ainda cura cura ou não cura irmãos? mas o mendigo não foi curado e que isso fique claro nem todos os doentes serão curados parece óbvio mas a gente realmente às vezes é frequentado por uma dúvida porque que fulano alcança o milagre e o outro não? eu vim responder isso para alguém que entrou aqui hoje porque toda cura realizada nessa realidade é temporária passageira temporal até as ressurreições de Jesus foram extraordinárias no momento o filho da viúva de Nain saltou do esquife a filha de Jairo levantou da cama o Lázaro saiu do túmulo atado mas vivo mas depois tornaram a morrer todos os enfermos curados por Jesus foram eliminados pelo pecado original todos pecaram todos morreram por quê? porque uma cura por mais extraordinária que ela seja ela é temporária ela é o que irmãos? me ajude ela é o que? então com a parábola você olha aqui embaixo e pergunta o que é isso? Lázaro mendigo ele vai dizer feridas olha pra cá chagas doença dói machuca incomoda bloqueou áreas da minha vida agora olha para esse mesmo Lázaro lá no paraíso a chave não é uma invenção quando o homem olha pra ele o vê não dizendo ai ui tá doendo tá difícil me dá um remédio eu quero ali não, não, não ele está debruçado se você ama a Bíblia é o que eu trouxe a cabeça no seio de Abraão identificando conforto consolo sossego ausência de dor ausência de enfermidade opa com isso eu já estou fazendo a segunda aplicação para quem está me acompanhando a sua cura é a eternidade aleluia assim como a verdadeira riqueza é o céu a cura é a eternidade ele pode entrar aqui hoje segurar na sua mão limpar o seu corpo limpar o seu sangue arrancar o nódulo reverter o laudo médico mas se ele não fizer quando a trombeta tocar disse Paulo o que é mortal se revestirá de imortalidade o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade não há veradores só quem vai para o céu desfrutar essa plenitude são corpos glorificados se isso voltasse a ser pregado alguns lugares se esvaziariam porque alguns lugares vendem o milagre vendem Jesus vendem um quilo de cura mas não vendem uma ponta de salvação se Jesus não curar aqui lá no céu diga para dois aí a sua cura é a eternidade diga para dois é pesado mas é verdade a sua cura é a eternidade é o sonho que Jesus te limpe hoje que Jesus te cure hoje mas se não acontecer isso não anulará a sua eternidade com Deus e nem apagará o compromisso de Jesus conosco quantos salvos eu tenho aqui levante a sua mão bem alto certeza de salvação segure a sua mão certeza de salvação certeza de salvação certeza de salvação certeza de salvação continue firme se a cura não acontecer aqui naquele dia é por isso que eu grito é por isso que eu falo é por isso que eu tento transmitir a minha geração que a mensagem mais poderosa que pode sair da boca de um profeta e de um pregador não é um Deus que vai virar uma roda gigante isso é uma banalização não é um Deus que vira mais um chaveiro abridor de porta a mensagem mais poderosa do evangelho é a salvação é a vinda de Cristo é o arrebatamento da igreja que vai resolver tudo tudo e tudo ponha essa mensagem na sua bíblia ponha ela no seu sermonário ponha ela na sua lição de escola dominical coloque ela na sua pregação porque o céu resolverá as nossas pendengas aleluia aleluia é pesado mas nós estamos num culto pra isso de ensino termino diga comigo bem forte a verdadeira riqueza é o céu melhora diga a minha riqueza é o céu diga a minha cura é a eternidade nós estamos usando uma chave de inversão da parábola é uma ferramenta hermenêutica terceira aplicação e a gente ora ô Lázaro ô Lázaro me ajuda aí qual o nome dele? Lázaro você tem cartão de crédito? não débito? pix? corrente? não moeda? prata? ouro? você tem o que? nada eu sou mendigo mendigo é a descrição mais funcional da ausência de tudo se tem uma coisa que ele tem é necessidade de tudo está me ouvindo? porque na terra sempre haverão necessidades agora você não vê no céu olha pra mim Lázaro olhando pra Abraão e dizendo que hora que é o almoço? aleluia parece cômico mas é verdadeiro tem pão aí? nem precisa do pão só migar? não por quê? porque a minha terceira aplicação esta noite o céu não tem necessidades e o que é necessidade? necessidade é o que me falta é o que me? talvez seja por isso que numa contemplação espiritual no original o salmo 23 tenha essa conotação o senhor é o meu mas no original ele não termina com nada me faltará ele termina com essa expressão ele não me falta aqui na terra vai faltar dinheiro vai faltar recursos a área que eu sou próspero de repente você não é mas a que você é próspero de repente eu não sou a área que funciona pra você não funciona pra mim a que funciona muito bem pra mim talvez não funcione muito bem pra você nós teremos necessidades diferentes agora o céu é um estado de plenitude de totalidade não há faltas não há pedidos o único lugar onde as orações não serão mais feitas porque nós não estaremos de joelho dizendo faz o milagre abre a porta me ajuda preciso de emprego não lá você vai trocar a oração pela adoração santo 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 quem vai pra lá aproveite para adorá-lo com todas as suas forças termino diga comigo bem forte a minha verdadeira riqueza é o céu diga mais forte ainda a minha cura é a eternidade diga o céu pra onde eu vou não há necessidades eu termino lhe dizendo que nessa parábola tem três nomes quantos nomes? disse Jesus havia também um certo mendigo chamado Lázaro chamado Lázaro e levantando os olhos o homem rico viu ao longe Abraão viu quem? e disse Abraão ao homem rico eles tem Moisés eles tem quem? Moisés fala uma igreja instruída inteligente acostumada com bíblia em alto nível então eu falo com quem está me acompanhando eu pergunto a você onde Abraão está agora está em dúvida? no céu ou no inferno? no céu ou no inferno? eu prometo que eu não vou entrar em polêmicas teológicas no céu ou no inferno? onde Moisés está agora? aonde? pela descrição de Jesus e o mendigo Lázaro está onde? o mendigo se chama Lázaro o pai da fé se chama Abraão o grande profeta se chama Moisés e os cidadãos dos céus tem o nome citado agora eu faço uma pergunta muito clara para quem está comigo me diga o nome do homem rico não, é que no original é que a cabala judaica é que o Midrash diz não, estou falando na Bíblia me diz o nome do homem rico não tem por quê? porque o inferno não precisa de inscrições entra lá sem ter nome e citar agora céu ou não? céu ou não? não é que eu sou filho de fulano eu sou parente de ciclano eu sou amigo da irmã fulano não, não, não eu quero o seu nome deixa eu conferir levanta daí que nós vamos orar glorificando a Deus seu nome está lá seu nome está lá seu nome está lá seu nome está lá eu não perguntei se você tem dinheiro ou não cargo ou não caso ou não carro ou não você tem o nome escrito lá ou não? aleluia aleluia termino dizendo aos irmãos que Lucas 10 diz que os discípulos estão voltando para os seus exílios tudo alegre, feliz está feliz por quê? os demônios nos obedecem as enfermidades saem quando nós ordenamos pregamos como nunca aí Jesus diz estão alegres por isso? vocês estão me ouvindo ainda? Jesus diz alegrai-vos porém eu gosto desse porém o termo original ali é a mais é por cima é sobre Jesus não está impedindo ninguém de dar glória a Deus quando o demônio sai Jesus não está dizendo não se alegre quando a cura acontece não é isso Jesus está dizendo a sua verdadeira alegria precisa ser em saber que o vosso nome eu gosto desse pronome porque ele está no plural ele não diz o seu nome ele diz o vosso porque o livro de Deus cabe muito mais do que só 144 mil como alguns andam pregando aí o livro é grande aleluia virá do oriente e do ocidente alegrai-vos porém em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida se você tem convicção de salvação nós vamos fazer uma oração de 30 segundos no máximo não leva mais do que isso você pode interceder pela pessoa que está ao seu lado você pode Deus não te pôs aí à toa pegue assim na mão desse companheiro de dois em dois de três em três não é manipulação é intercessão é um princípio bíblico fecha os seus olhos em nome de Jesus não prometi a ninguém um quilo de vitória aqui hoje não prometi porta nenhuma aberta mas lhe garanto pela bíblia o céu será o nosso destino é pra lá que nós vamos segure a mão desse companheiro você vai orar por ele ele vai orar por você você não vai ficar aqui não a trombeta tocará se ele não voltar na coletividade da igreja ele voltará na individualidade do salvo fecha os seus olhos e ore Senhor nós oramos em nome de Jesus há um temor e um gozo no coração dos salvos aqui dentro Jesus não nós não vamos nadar para morrer na praia nós não passaremos a vida inteira em cima do altar e abriremos os olhos do inferno não 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 nos ajuda a chegar na glória ajuda esse irmão que ora comigo esta noite limpa-nos ó Deus renova-nos ó Deus fortalece-nos ó Deus receba em nome de Jesus o perdão dos seus pecados aí receba o Espírito o Espírito de Deus te regenera te salva te lava te limpa ele lava suas vestes ele purifica o seu altar você irá para uma linda cidade em nome de Jesus em nome de Jesus eu não sei cantar mas eu queria que você soltasse a sua voz para Deus o hino diz irei eu para a linda cidade Jesus me dará um lugar vamos com os crentes de todas as idades adeus adeus que sempre louva no céu cante das glórias as glórias que lá hei de ter muito agradeço o Senhor rodeado de grande esplendor no céu o luto é banido em ter em ter os não hão de passar sepulcros jamais são erguidos lá mortos não vou encontrar os velhos serão transformados mudados 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 nós vamos ficar quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar cante irei eu para a linda cidade Jesus me dará o lugar com os crentes de todas idades a Deus e de sempre louvar do céu tenho muita saudade das glórias que lá quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor sentai-vos irmãos de grande Legenda Adriana Zanotto